Olá, tudo bem? Vejo os destaques do próximo Domingo Espetacular. A nossa equipe volta ao local da tragédia com a Chapecoense na Colômbia um ano depois. Aqui a gente está agora a poucos metros do topo da montanha. Encontramos a controladora de voo que tentou evitar a queda do avião. Omitem as instrucciones. Saiba o que falta esclarecer, as complicações na luta das famílias por indenização e quem são os colombianos que guardam peças do avião. Não havia uma única gota de combustível nos tanques. Esta mulher tem uma parte do trem de pouso no quintal de casa. Você acha que a rua ainda pode ser um bom lugar para as crianças brincarem? Um banco vira um barco, a água da fonte vira uma caneta que ela desenha no chão. Cada vez mais, os pais deixam os filhos reclusos em casas e condomínios por medo da violência. Não dá para deixar sozinha nunca. Mas os especialistas dizem que o convívio nas ruas é importante para o desenvolvimento das crianças. Será que há um jeito de recuperar, ao menos em parte, o costume de antigamente? Os animais selvagens que vivem no município mais populoso do Brasil. Um levantamento periódico feito por biólogos já encontrou mais de mil espécies. De pequenos pássaros. Ele está assoprando para ver o status reprodutivo dele. Há macacos. E até uma onça pintada. Olha o tamanho dessa pegada. Onça pintada. Veja em que lugares da metrópole se esconde essa fauna toda. E não se esqueça, para ver nossas reportagens, visite o nosso canal no YouTube, r7.com barra canal Domingo Espetacular. Para fazer comentários, é só usar a hashtag Domingo Espetacular. Você também pode mandar sugestões de reportagens através do e-mail falecomarecorr.com.br Durante a semana, a gente se vê aqui no próximo domingo, na tela da Record TV. Depois da Hora do Fábio. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri